Jornal Quick News Oi pessoal, já se inscreva no canal, clique no sininho para receber todo o nosso conteúdo, dê um like e compartilhe o vídeo, tá bom? Você vai ajudar fazendo isso o canal a crescer. Muito obrigado. Eu sou o jornalista Claudemir Quick News e aqui o beijo do quiabo tem sabor da berinjela. Hoje nós vamos falar de dois casos. Casos esses que um teve desfecho e o outro ainda está complicado. Vamos falar do caso Paloma. Paloma Lopes, 16 anos. Mas antes, eu tenho aí, vou deixar o link abaixo do vídeo para você, você vai aprender a fazer comigo um delicioso suco de tomate, sabe por quê? E eu, juntamente com a vovó Carmela, vamos ensinar você, internauta, a fazer um delicioso suco de tomate. Basta clicar no link abaixo, tá bom? Vamos lá então. Gente, Paloma Lopes, 16 anos de idade, uma jovem. Ela desapareceu da zona leste de São Paulo. Ela desapareceu no dia 1º de março, desse aí, dia 1º de março desse mês aqui, evidentemente, após acompanhar um bloco de carnaval, é isso mesmo. A família desesperada, com o sumiço da garota, pediu ajuda para todo mundo. Segundo a família, ela foi vista pela última vez no sentido metrô barra funda. Depois ela desapareceu e não deixou pistas nenhuma. Aí o pessoal fez apelo na internet, fez camisetas, realmente a família e amigos se preocuparam, fizeram aí um grupo e foram procurar essa jovem. Você vai ver o meu amigo, o repórter grande profissional, repórter do povo, querido Carlos Cavalcante. Veja a primeira parte. Paloma Lopes, essa jovem de apenas 16 anos que está desaparecida desde o dia 1º de março. Ela desapareceu logo depois de acompanhar um bloquinho de carnaval e ter ido na direção do metrô barra funda. A família está desesperada. Já foram feitos apelos, a família já foi no ML, não tem notícias, foi nos hospitais e a tia Claudineia está desesperada. Foram feitas camisetas e sequer a mãe dela tem condições de gravar qualquer coisa. A minha irmã está tomando medicação porque não sabe mais o que faz, está desesperada, minha mãe também não está bem, o pai dela também está preocupado, a família toda está preocupada. Aonde você estiver, Paloma, volta para casa, o pessoal está preocupado com você, jamais ninguém teria de estar preocupado com você. Estamos de braço aberto para te receber, Paloma, onde você estiver, por favor. Viu aí? Tia desesperada. A mãe nem conseguiu dar entrevista para o Carlos Cavalcante, para o repórter, porque ela estava sedada, não conseguia falar, nervosa. E realmente, quando se perde um ente querido ou desaparece por algum motivo, ainda mais uma jovem, bonita, uma adolescente de apenas 16 anos, é preocupante, é preocupante. Mas aí o que aconteceu? A mobilização aconteceu em muitos lugares, principalmente ali em torno do metrô Barra Funda, onde ela foi vista pela última vez. Até que então, atenção, até que então, o nosso grande repórter, o repórter do povo, o meu amigo Carlos Cavalcante, também ajudou nas buscas. E veja só o que aconteceu. Acompanhe o desfecho dessa história. Fala, Cavalcante! Depois da nossa campanha nas redes sociais, nós temos uma ótima notícia. A Paloma reapareceu. Uma pessoa fez contato com a família, que está aqui, a mãe dela, a Jaqueline, o amigo, né? O Cris. E foi uma luta muito grande, né? Muita gente se mobilizou aqui na zona leste de São Paulo, fizeram cartazes, fizeram campanhas, e depois que a gente colocou esse apelo no ar, ela reapareceu. Uma pessoa viu e reapareceu. Reapareceu. Pela movimentação de vocês, que ajudou nós também, as redes sociais, né? A população do Jardim Sandré, o Cris, a Claudineia, né? Também que se mobilizou e sensibilizou também com o caso da Paloma. A pergunta que a gente quer fazer, ela está bem? Ela está bem, mas está um pouco abaladinha, né? Devido ter ficado um pouco distante da gente, né? Agora você, como mãe, chega em casa, não puxa o orelha da menina. Nunca. Tá? Mãe, aquele abraço, aquele carinho, a gente está muito feliz. Eu agradeço. De ter podido ajudar vocês. Eu agradeço. Sim. Parabéns aí pelo empenho de vocês. O pessoal teve todo o tempo do mundo para poder ajudar. E olha, poucos minutos depois de nós termos colocado nas nossas redes sociais, uma pessoa viu, compartilhou, entrou em contato com a família. Que Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Tá bom? Uma ótima notícia. Obrigada pela força. Tá? A gente quer agradecer a todo o pessoal, quer agradecer o professor Dorival, quer agradecer a todo mundo que se preocupou. E olha, Paloma, a gente vai te entrevistar, tá bom? Vamos estar junto aí, logo, logo, para mostrar que é necessário estar junto da família. Viu, pessoal? Que maravilha. A garota apareceu, a mãe tá feliz, quero agradecer a todos vocês aí que se mobilizaram, fizeram uma corrente, oraram, rezaram e a garota apareceu. Agora é o seguinte, ela é uma jovem, uma adolescente de apenas 16 anos. E como disse o Carlos Cavalcante, mãe, só converse com ela, oriente a sua filha, porque realmente, os filhos, muitos filhos não ouvem o que os pais falam, né? Eles pensam que são donos do mundo, vai saindo aí a torto e direito, sem dar satisfação, sem avisar, e isso realmente é muito preocupante. Mas deu tudo certo, graças a Deus, esse desfecho foi uma maravilha, uma coisa positiva. Eu gostaria que todos os casos que eu trouxesse aqui no canal, tivesse um desfecho positivo. Infelizmente, nem sempre é assim, mas olha, um abraço para a mamãe, um abraço para a Paloma Lopes, um abraço a todos que ajudaram na busca e um abraço ao meu querido amigo, repórter do povo, Carlos Cavalcante. Gente, antes de me despedir, vou lembrar você de novo. Olha, tem um link aí abaixo, abaixo do vídeo, para você aprender a fazer um delicioso suco de tomate. Eu e a vovó Carmela, com carinho, fizemos para você. Estou indo embora, obrigado, senhor, por mais este momento aqui. São três horas da manhã, mais quarenta e três minutos agora. Quero agradecer a atenção de todos vocês. E olha, eu sou o Claudemir Quick News, aqui o beijo do quiabo tem sabor da berinjela. Nós temos um encontro marcado no próximo vídeo. Tchau!